Esse é um videozinho bem curto e sim, dessa vez é um videozinho bem curto porque não é bem um conteúdo, é só um alerta a respeito de... Tem essa parte da renegociação entre relacionamento entre homem e mulher que eu considero uma coisa bem purple pill, mas enfim, não é uma crítica nem nada, o que eu estou fazendo é um alerta. Eu não lembro em que mês do ano passado saiu um video do tio MGTOW, no qual ele abordou o tema dos contratos de namoro. E eu lembro que ele se informou com advogados, com pessoas que estão envolvidas nessa parte legal, video bom, conteúdo massa, só que a questão é a seguinte. Gente, essa semana eu fiquei sabendo que já existe precedente legal no Brasil de juiz passando por cima de acordo de separação de bens entre casais. Resumindo, então vamos lá. O regime lá do casamento, partilha parcial, partilha total, separação total de bens, Esses são regimes, são aspectos legais que foram definidos pelo Estado, foram definidos dentro do Estado. Resumindo, foram reconhecidos pelo Estado. Porém, o próprio Estado, através de juízes que não respeitam a lei, não respeitam a Constituição, passaram por cima. Resumindo, uma ferramenta legal que foi desenvolvida dentro do Estado, não foi respeitada pelo Estado, foi, passaram por cima dela, não tem mais validade e já abriu o precedente. Então, o que vocês pensam que vai acontecer com um contrato de namoro? Que é algo que foi gerado fora do Estado, sem nem receber aprovação do Estado. Ora, veja bem, se algo que foi gerado dentro do Estado, um juiz passou por cima facilmente, imagina a facilidade que ele vai ter para passar por cima de algo que foi gerado fora do Estado. Então, os dois alertas que eu quero deixar nesse vídeo. O primeiro deles, não caia nesse conto da separação total, da separação parcial de bens, se a tua mulher choramingar para o Estado e pegar um juiz, uns advogados bem lacradores e ela começar a alegar, obviamente que ela vai fazer isso, alegar que ela não tem como se manter sozinha, ela precisa do dinheiro do ex-marido, ela vai ganhar isso. Já tem precedente, os caras podem passar por cima facilmente. Quanto ao contrato de namoro, eles podem passar por cima mais fácil ainda. Então, não adianta, o aspecto do contrato de namoro, a segurança principal era para o caso de tu morar junto com a mulher, certo? Mas não adianta, cara, tu vai cair na união estável de um jeito ou de outro, não tem escapatória. Simplesmente tu não pode morar com mulher hoje em dia. E, concluindo um pouco, a respeito desse negócio, eu entendo quando o cara ainda é um pouco purple pill, ele não está disposto a dizer não e abandonar realmente as mulheres. Basicamente, não só talking the talk, não só falando, mas walk in the walk. O cara não está só falando, ele está seguindo o caminho mesmo. O cara que ainda está meio que preso, tentando renegociar o negócio, não está disposto a seguir o seu caminho sozinho, ele vai tentar achar alguma ferramenta, ele vai tentar achar algum cheat, algum código de GameShark, alguma coisa para proteger ele. Ele vai tentar renegociar de alguma forma, porque ele não está disposto a aceitar a realidade que, não cara, no momento não dá para ter qualquer tipo de relacionamento, de compromisso com mulher. Mas, enfim, a questão principal é que não é o momento de renegociar agora. Veja bem, a gente ainda está vivendo num estado feminista, num estado ginocêntrico, com uma socialistagem absurda, um estado de bem-estar social que ainda não ruiu. E, enquanto esse estado de bem-estar social, ele não sofrer uma reforma, ou ele não colapsar, enquanto o estado, ele não abandonar as mulheres, também através de reformas, não tem como renegociar. Isso é basicamente arte da guerra. Tu não negocia quando tu está de frente com alguém que está acima de ti, que tem mais poder do que você. Você só negocia com alguém que está no mesmo nível de poder de você, ou alguém que está num nível de poder abaixo do seu. Então, agora não é o momento de renegociação do contrato social entre os sexos. Esse dia vai chegar, não se sabe quanto tempo vai durar. Talvez chegue daqui a 10, 20 anos, mas pelo menos a gente é lanterninha no mundo, nós não somos a vanguarda. Então, a gente pode ficar acompanhando, por exemplo, a América do Norte, a Europa, e daí com isso a gente pode ter uma previsão de quando será o momento dessa renegociação. Mas, por fim, não caiam nessa ideia de que a separação total, a separação parcial ou o contrato de namoro é algo que vai te proteger. Não vai. A gente está na trincheira da não coabitação. Simplesmente qualquer tipo de relacionamento com mulher, no momento a gente não pode coabitar de jeito nenhum. Pode ser que chegue num momento, daqui pra frente, nos próximos anos ou talvez meses, que tu não possa nem mais namorar com mulher. Aí a gente vai ver o que vai rolar. Só que ainda não chegou nisso. Só que, por enquanto, a trincheira da não coabitação está segura. O negócio é não sair dela e não cair no conto dessas ferramentas que podem acabar não te protegendo de forma alguma.